Olá amigos do Ecosolar, tudo bom? E aí vamos dar início a mais uma aula, agora no módulo 2, a quinta aula do curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. Nessa aula iremos abordar as características dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Nós vimos na aula anterior os sistemas fotovoltaicos autônomos, neste a gente vai aprender agora as características dos sistemas fotovoltaicos conectados na rede, entender um pouco de suas peculiaridades. E aí eu já deixo o convite a todos vocês, quem não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, convida seus amigos e venha participar conosco dessa loucura solar. Vamos dar lá? Vamos começar? E aí pessoal, sistemas green tie ou on-grid, o que seja, são sistemas fotovoltaicos conectados à rede, tá? Isso é a principal determinação desse sistema, então qual é a principal característica dos sistemas fotovoltaicos on-grid ou green tie? são sistemas que se conectam à rede pública, ou seja, se interlocutam, se comunicam através do sistema fotovoltaico, a gente vai entender um pouco mais à frente. E aí, os sistemas fotovoltaicos conectados nas redes, eles também são divididos lá naqueles blocos, então nós temos o bloco gerador, que são os módulos, cabos e suportes, nós temos o bloco de condicionamento de potência e aí onde entra o inversor, no sistema off-grid, nós temos o controlador de carga aqui, nos sistemas conectados à rede, a gente não tem mais o controlador de carga fazendo parte, integrante do sistema. E aí a gente também tem o bloco complementar, que são alguns outros equipamentos que fazem parte como um todo do sistema, que são os relógios bidirecionais, as caixas de proteção no Streambox, outros equipamentos que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos lá primeiro para as características e vamos entender um pouco das características dos sistemas fotovoltaicos. E aí, nós vamos começar a entender agora um pouco inicialmente do entendimento dos sistemas fotovoltaicos. Então, o sistema fotovoltaico conectado na rede pública de distribuição de energia, eles são conhecidos como on-grid ou grid-tie, ou seja, conectado na rede. O que caracteriza os sistemas fotovoltaicos green-tie é a sua integração com a rede pública, ou seja, a rede elétrica que abastece a população, ela é interligada ao sistema quando conectado nesse modelo de sistemas fotovoltaicos. Então, os sistemas podem ser instalados em residências, empresas, indústrias. Normalmente, aproveita-se o próprio telhado, mas também pode ser colocado em sistemas remotos, em ambientes afastados daquele local onde será consumido aquela energia gerada. E em breve histórico, só para a gente entender, de fato, quando veio os primeiros sistemas de energia solar fotovoltaica conectado à rede, a gente lembra que os sistemas fotovoltaicos começaram a ser estudados, de fato, ir para mercado na década de 50, 50 e 55, onde lá nos Estados Unidos já começou a se atrapalhar com sistemas off-grid autônomos para telecomunicações. E os sistemas conectados na rede, eles começaram a aparecer na década de 90, ou seja, quase 40 anos depois do início dos estudos, isso lá na Alemanha, com a evolução da tecnologia, principalmente dos drives inversores de frequência, ou seja, os equipamentos que fazem a conversão da corrente contínua em corrente alternada, principalmente quando a redução do dimensionamento e atendimento a alguns requisitos de segurança, ligando diretamente às placas solares a rede de energia elétrica. Então, iniciou o conceito de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que também deu origem ao conceito de sistemas fotovoltaicos isolados da rede, ou seja, começou-se a entender esses dois dimensionamentos de sistemas off-grid e sistemas green-tie, ou on-grid, a partir dessa época, aonde se conceituou sistemas conectados e aí tipificou-se em dois tipos, os autônomos e os conectados à rede. E aí, que requisitos são esses iniciais? Qual foram os principais requisitos que fez com que começaram a surgir sistemas conectados à rede? Então, um dos principais requisitos necessários para aplicação desses sistemas conectados à rede foi a capacitação dos inversores realizar o chamado sincronismo, ou seja, gerar eletronicamente a corrente alternada de forma similar ao gerador eletromagnético comum, no caso, a rede pública, ou seja, quando o inversor começou a sincronizar com a rede pública, isso foi um dos principais solicídios e requisitos para começar a ter um sistema hoje utilizando a rede pública, entre aspas, como banco de baterias. Outro requisito também é que eles tivessem a capacidade de desligar e religar automaticamente, caso fosse necessário fazer manutenções na linha elétrica. E aí, onde entra hoje os sistemas de proteção, principalmente de antiviamento, que é um sistema de proteção que os inversores são obrigados a ter para proteger a geração de energia para a rede pública em momentos que a rede pública esteja desligada, ou seja, por uma falta de energia, ou seja, para um processo de manutenção da linha. E no Brasil, quando iniciou isso? Então, no Brasil, os sistemas conectados à rede só vieram, de fato, a vigorar em 2012, quando a ANEL publicou a resolução 482. Então, só em abril de 2012 que, de fato, houve a capacidade de, no Brasil, trabalhar com co-geração por fontes renováveis, seja ela solar, mas também eólica, biomassa e hidroelétrica. Desculpa, hidráulica, né? E aí vem as PCHs, as CGHs do pequeno porte. E o que é um sistema conectado na rede? Então, o que denomina-se um sistema conectado na rede? Ou seja, um sistema fotovoltaico conectado na rede é um gerador fotovoltaico, gerando energia elétrica pela radiação solar, com a aplicação conectada com a rede da concessionária. Internacionalmente, ele é conhecido como On Grid Photovoltaic System, ou Sistema Photovoltaico On Grid, ou simplesmente Sistemas On Grid. E daí vem o On Grid Photovoltaic System, que a gente normalmente conhece aqui no Brasil como Sistemas On Grid. E o Green Tie, a gente vai entender agora o porquê da Green Tie. Então, na composição básica dos sistemas fotovoltaicos, nós temos os módulos, como a gente já entendeu, e pelos inversores interativos. Ou seja, nós basicamente temos fotovoltaicos conectados, a rede tem dois principais equipamentos, que são os módulos, que a gente já conheceu, e o inversor interativo, ou conhecemos como inversor inteligente, que ele consegue desenhar algumas situações de conectividade que um inversor autônomo para um sistema Off Grid não faria. Então, internacionalmente, ele é conhecido como Green Tie Interact Invert, ou seja, o Green Tie, que nós conhecemos sistemas Green Tie, vem do inversor, do nome em inglês, da nomenclatura em inglês, do inversor. Além dos componentes básicos, módulos, inversores, desculpa, módulos, só lá, inversores, existem os componentes que a gente chama de integração do sistema, chamados também, internacionalmente, como Balance Off System, ou BOSS, que são as estruturas de fixação, outros componentes elétricos, como os Twin Box, os conectores, sistemas de monitoramento. Então, basicamente, esse aí é o conceito e a formação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. E aí a gente tem algumas características. Quais são? Os sistemas Green Tie é utilizado quando existe rede elétrica. Nessas aplicações, o sistema está integrado à rede pública. Quando a energia produzida é suficiente, o consumo é atendido pela rede. Se houver excedente, a energia é injetada na rede. Ou seja, eu consigo produzir energia e injetar na rede. Imaginemos que eu projete um sistema fotovoltaico na minha edificação, no qual, naquele momento, eu esteja produzindo a mais do que eu estou consumindo. Então, o meu excedente vai para a rede. Entre aspas, no sistema Off Grid, autônomo, ele iria para um banco de bateria. Nesse caso, ele vai utilizar a rede pública como banco de bateria, criando meus créditos. Do ponto de vista financeiro, paga-se apenas a diferença de consumo, e sendo a produção acima do que se consome, o excedente, é convertido em créditos que podem ser usados ou até... E aí eu faço um grifo. 36 meses era na resolução 482, que ela foi atualizada pela 687, passando para 60 meses. Então, a partir de agora, nós temos 60 meses, tá? 60 meses para utilizar desses créditos de energia, ou seja, do excedente do qual eu não consumi naquele período. Podendo eu reservar para utilizar na mesma unidade consumidora, ou também utilizar em uma outra unidade consumidora, que a gente vai entender que outra unidade seja essa, tá? Então, em caso que a produção é maior do que a demanda da residência, por exemplo, à noite, o excesso de energia gerada no período de dia é enviado à rede, sendo convertido em créditos financeiros. Esses créditos não é pecúnia, não é dinheiro, é sim energia, tá? Eles podem ser abatidos dentro do período de 60 meses, já atualizado aí pela Lei 687 de 2015 da ANEL. Outro ponto é que esses créditos podem ser utilizados, como eu falei, na unidade consumidora, desde que possuam, desculpa, ou em outras unidades consumidoras, desde que eles possuam o quê? Seja o mesmo titular, ou seja, a outra unidade, seja da mesma pessoa daquele sistema fotovoltaico inicialmente instalado, e que faça parte também da mesma rede de distribuição, ou seja, da mesma concessionária. Para que esse caso de produção, além da demanda, o relógio medidor conta a produção. Ou seja, o relógio medidor, que nós conhecemos convencionalmente, hoje, em suma maioria, são relógios digitais, antigamente existiam os analógicos, são hoje medidores que conseguem fazer essa conversão, esse cálculo de energia do quanto eu consumo da rede pública e o quanto eu produzo para a rede pública. Eles conhecidos como relógios, que a gente vai ver mais à frente, são relógios bidirecionais. Ok? E quando falta energia elétrica? Isso é uma pergunta primordial que muita gente me pergunta. E, Raoni, o que acontece quando falta energia? O sistema de energia solar continua me abastecendo? Infelizmente, se for um sistema puro, fotovoltaico conectado à rede, infelizmente o sistema irá se desligar. Então, totalmente dependente da rede, os sistemas convencionais conectados à rede, eles não funcionam quando não há eletricidade, evitando acidentes no caso de manutenção de uma rede elétrica realizada pela concessionária. Em momentos de queda de energia, o inversor interrompe a injeção de eletricidade na rede, voltando a funcionar apenas alguns minutos após o retorno da energia. Esses minutos são os testes de condicionamento que nós fazemos quando nós vamos dar o start no sistema. Então, vem um representante da concessionária local para fazer esses parâmetros, que são os parâmetros de ligamento, reiniciação. E esses parâmetros são muito interessantes, que mostram a proteção daquele sistema numa situação não de falta de energia, pensando dessa forma, mas sim de uma parada para a manutenção da rede. Então, infelizmente, os sistemas puros, por que puros? Porque existem os híbridos, que têm essa vantagem de continuar funcionando mesmo com a interrupção da rede pública. E a gente vai ver em uma outra aula nos sistemas híbridos. Mas, os sistemas puros, quando faltam energia, automaticamente eles se interrompem. E as principais vantagens dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede? Ou seja, a principal vantagem na utilização desse tipo de sistema, como acumulador de energia, é imaginar como a concessionária seja um acumulador de energia, ou seja, seja um banco de baterias, só que me acredita em própria energia. Ou seja, é imaginar que eu não preciso mais daquele banco de armazenamento de baterias, que otimiza mais o sistema, porque diminua a quantidade de periféricos necessários para o meu sistema. Além de que, a gente tem que entender também o caso do custo-benefício. Nós sabemos que o banco de bateria ainda é caro. Então, com isso, possibilitou a automização de recursos, eliminando o banco de baterias, no qual representava mais ou menos 20 a 60% do investimento, dependendo do tamanho da potência do meu sistema. E possibilitando também a utilização de quantidades maiores de painéis, ou seja, sistemas bem maiores, com maiores potências, algo que em sistemas autônomos a gente tem aí alguns empecilhos, dependendo até o quanto eu quero gerar. Ah, professor, mas existem usinas solares híbridas? Existem. Existem usinas solares com o uso de somente de banco de baterias? Existem. Só que nós sabemos que a parte periférica, ou seja, a quantidade de materiais aumenta, o investimento é muito maior e a manutenção também se torna maior, porque eu vou precisar de maiores procedimentos de manutenção, principalmente das prevenções, ou seja, das manutenções preventivas. E as principais desvantagens? O principal desvantagem dos sistemas conectados na rede, em comparação com o sistema autônomo, é a não utilização do acumulador de energia com banco de baterias, principalmente no período noturno. Então, como não há armazenamento de energia e devido à forma como os investidores interativos devem se comportar no caso de falta de energia com a rede, em caso de apagões ou mesmo em caso de uma interrupção do sistema da concessionária para manutenção, a unidade consumidora que possui o sistema fotovolta conectado na rede ficará sem energia. Então, essa é a pior desvantagem que esse sistema pode oferecer. e o comportamento é para evitar esse comportamento de fato é para evitar acidentes com os técnicos das distribuidoras no caso que seja feita para manutenção como já tinha levantado para uma tal manutenção. Então, isso é necessário sim que exista, essas proteções são obrigatórias, são lei no Brasil e são obrigados que existem não só no Brasil como no mundo todo. Só que isso aí traz uma desvantagem em situações de apagões, seja ela proveniente naturalmente ou proveniente com a parada para manutenção da rede. Sistemas fotovoltais conectados na rede, a gente chamando tanto ele como on-grid ou green tie, ele tem algumas características que são mais complexos de implementar porque necessita de projetos um pouco mais detalhados, se é obrigatório projetos unifilar e trifilar. Necessita do projeto como eu já tinha falado, unifilar e trifilar, ou seja, necessita de mais complexidade e de um entendimento um pouco mais técnico, ou seja, não é qualquer leigo que faça um projeto desse tipo, tem que ser engenheiros eletricistas ou eletrotécnicos, dependendo da potência, mas tem que ser profissional do ramo ou engenheiros de energias renováveis que são inerentes a esses fins. não faz uso de baterias, então é um sistema que não tem a necessidade de bateria, porque não tem, porque existe aí o hibridismo, são sistemas híbridos que podem sim receber sim bancos de baterias e aí já um outro modelo é um braço do sistema fotovoltaico conectado na rede. Potências elevadas são projetos que conseguem tranquilamente atender megas, no caso de microgeração e minigeração, ou seja, da geração distribuída a gente pode trabalhar até 5 MB sem nenhum problema, podendo também sistemas a mais para geração centralizada ir para 400, 500, 1000, 1000, 1000 giga, Tera, Mega, é indiscutível até onde a gente pode chegar. Então, essas são as principais características e a principal do sistema característico do sistema fotovoltaico conectado na rede é o uso dos inversores interativos, ou seja, dos inversores inteligentes que conseguem se comunicar tanto com o sistema fotovoltaico e com a rede pública. Os componentes básicos desses sistemas que a gente vai ver na próxima aula são os módulos, inversores interativos, o streambox, medidor bidirecional, o suporte, conectores MC4 e suas variâncias, cabos solares, aí eu deixei entre aspas, depois a gente vai entender o porquê de cabos solares, esse termo é um pouco em desuso, sistemas de aterramento, a miscelânea elétrica que forma o sistema fotovoltaico. Então, na próxima aula eu irei distribuir agora a composição de um sistema fotovoltaico destrinchando equipamento por equipamento. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula um pouco curta, mas que precisa como base para a gente entender um pouco das características dos sistemas fotovoltaicos conectados na rede. Então, pessoal, como já sabem, qualquer dúvida, qualquer elogio, crítica, deixem aí nos comentários que eu irei responder com o maior carinho do mundo. Não deixe de convidar seus amigos e venham comigo fazer essa loucura solar. opção. Obrigado.